Saiba como realizar a inscrição nos cursos e eventos disponíveis. Acesse agora. www.telesaude.pe.gov.br.iad Preencha as informações de identificação e senha e clique no botão Acessar. Agora você tem acesso a todos os cursos disponíveis. Escolha o curso e eventos disponíveis. Clique agora no botão Inscreva-me. Você receberá um e-mail. De boas-vindas, clique no link em destaque para iniciar. Bons estudos!